Música Queridos, graças e paz, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou Vinícius Ravani, sou pastor da Igreja Batista Nacional El Shaddai, na cidade de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Para a nossa meditação hoje, no nosso Sementes de Fé, eu queria ler com você Gênesis capítulo de número 19. Nós vamos pegar o versículo 15 e o versículo 16, só esses dois. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Esse texto que nós estamos lendo é um texto aqui de Gênesis 19, que é quando Ló recebe na sua casa dois anjos, que vão anunciar para eles que Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades, seriam destruídas. A Bíblia diz que os anjos chegam na casa deles e falam para eles, Olha, Ló, o Senhor vai destruir essa cidade. O Senhor mandou que nós viéssemos aqui tirar vocês, porque a maldade dessa cidade chegou até os céus e encheu a medida dela, e o Senhor vai destruir a cidade. Vocês precisam sair daqui agora. Vocês precisam sair daqui agora. E vocês só estão saindo aqui vivos porque seu tio Abraão, ele orou, ele intercedeu lá para que Deus tivesse misericórdia, e Deus teve misericórdia e ele mandou tirar vocês daqui de Sodoma e Gomorra. Então, ele quer que nós venhamos aqui tirar vocês. Na hora que Ló escutou aquilo, estava Ló, a esposa de Ló, e as duas filhas de Ló. Ló, que era sobrinho de Abraão, Ló sabia que aquilo era verdade mesmo. Ele, Abraão era um homem de Deus, temente a Deus, crente. Abraão viu essas coisas acontecer, e eles viram que aqueles dois homens não eram homens, eram anjos, eram diferentes. Com tudo isso, Ló, escutando essa palavra, diz que os homens da cidade intentaram contra os anjos, os anjos levantaram as mãos toda, a cidade ficou cega. Bom, tem muita coisa, assim, envolvida, que é coisa, assim, sobre-humana, coisa espiritual, coisa profunda. Aí, sabe o que me chama a atenção nesse texto? E é sobre isso que eu queria meditar com você? É, assim, esse cara, assim, está falando, vamos embora, vamos embora, ah, peraí, não sei se eu desliguei a geladeira, não sei se eu catei a roupa do varal, peraí que eu vou tratar dos porcos, peraí, estou saindo já. Os anjos ficaram tão... Diz o versículo 16, Como, porém, se demorasse, pegaram pelas mãos de Ló e de sua mulher, de suas duas filhas, os levaram para fora. E diz que isso foi porque o Senhor era misericordioso com eles. O que é que nós vemos aqui nesse texto? Meus irmãos, vem alguém dizer para você, olha, a barragem está estourando, sua casa está na rota das águas dessa barragem, e aí você vê aqui a defesa civil, você tem que sair daqui agora, vamos, vamos, vamos. Aí sabe o que é que eles fizeram? Ficaram enrolando, demorando, esperando, protelando, sabe, deixando a coisa, deixando a vida levar. Tem muita gente assim, tem muita gente que o negócio está... é para ontem, o trem é perigo, você tem que resolver isso agora, mas aí fica naquela procrastinação, naquela demora, naquela enrola. Aí sabe, o trem perde, passa do ponto. Eu sabia que tem doce que você está fazendo ali, que ele tem o ponto de tirar? Tem a hora certa de tirar? Se você tirar antes do ponto, não fica bom. Se você tirar depois que o ponto passa, o doce não presta. A vida é igual esse doce que está sendo feito. Tem o ponto, tem a hora, tem o time, tem o tempo certo de você tomar decisões. Tem coisa que não é para agora, tem coisa que é para ontem. E aí fica protelando, procrastinando, no ano que vem eu vou, ah, um dia eu faço, eu vou começar essa caminhada, aí eu vou tentar perder esses pesos, oh, infeliz, é para agora, você está morrendo, é para ontem, vamos, ah, eu estou com a dozinha aqui, não sei, vou tomar uma noz noscada rapada. Deixa eu contar uma coisa, minha mãe, minha mãe sentiu uma dozinha assim, coisinha leve, eu falei, ah, isso é um arzinho que está preso, ralou uma semente noz moscada, colocou num pire, numa xícara, colocou água quente por cima, colocou o pires em cima, para secar, para fazer ali, porque era só um ar, não era um ar, não era um infarto fulminante. Minha mãe não aguentou chegar no hospital, sabe por quê? Procrastina, demora, enrola. Se esses anjos não tivessem pego o Ló pela mão, pega a mulher de Ló pela mão, pega as meninas do Ló pela mão, o fogo tinha caído na cidade e matado os quatro. Tem gente assim, diz que a pessoa estava deitada, e aí ele olhou para a mulher e falou assim, mulher, e ela respondeu o quê? Ele disse, tem remédio para picada de cobra? Soro, antiofívio? Ela falou, não, vai buscar lá, porque tem uma cobra vindo ali. Essa pessoa não acorda, vai deixar a cobra picar. Sabe o passarinho? Não tem como eu impedir dele voar sobre mim, não, ele vai passar aí, para lá e para cá, mas pousar na minha cabeça, fazer mim, criar filhote na minha cabeça, não, gente. Tem que parar de procrastinar, tem que parar de ficar deixando para amanhã. Amanhã eu concluo esse curso, amanhã eu começo uma dieta, amanhã eu começo uma caminhada, amanhã eu vou arrumar esse dente, amanhã eu vou trocar esse óculos, amanhã eu arrumo esse carro. Tem gente que fura o pneu, troca o estepe, guarda o pneu furado, e só vai lembrar que não colou o estepe, quando o estepe fura. E aí ele não tem mais estepe, porque fica empurrando as coisas para lá. Tem gente que morre por causa disso, tem gente que perde família por causa disso, tem gente que perde filho por causa disso, tem gente que perde emprego por causa disso. Gente, esses dias agora, teve prova do Enem. Você viu a quantidade de gente que chegou atrasado depois que o portão fecha? Uma maratona. Parecia a maratona de São Silvestre, o povo correndo, 42 quilômetros, para chegar, depois que fechou o portão. Sabe, tem gente que é assim. A Bíblia conta a história de 10 virgens, 5 eram loucas, 5 eram prudentes. Aí na hora que o noivo vem, 5 tem óleo na lamparina, e 5 não. Aí as 5 correm no mercado para comprar, o noivo chega, elas entram para as núpcias do noivo, para a festa, as 5 chegam atrasadas, batem na porta e dizem, deixem-nos entrar. E o noivo diz, já passou da hora. Vocês demoraram demais. Vocês procrastinaram demais. Procrastinar é maldição. Ficar enrolando com a vida é maldição. Ah, não, esse dente aqui, eu vou botar uma gotinha de não sei o que, o dente está podre, está caindo, os pés, até a gente está, tem um óculos aqui, é só passar aqui, aí chega assim, me enxerga, me traga aqui, aqui é assim, olha aí assim, não sou. Resolve a vida, dá um jeito. Será que é preciso que o anjo vai ter que pegar na mão sua também, rastar o cegra fora? Gente, tem gente que o trem está acontecendo na barba dele, a vida está para ser mudada. Deixa eu te contar, a gente quase, a gente não fala data nesse programa, porque ele vai ficar rolando, eu vou falar isso aqui, eu vou falar, nós estamos no final do ano, o ano está chegando agora, sabe, a mensagem é para final de ano, eu não sei se vai ser passada antes ou depois do ano, acredito que antes, é no final de ano, uma data boa, quando é que você vai mudar as coisas? Quando é que você vai parar de procrastinar? Vai ficar enrolando essa menina? Até quando? Está amigado com essa mulher, é uma união instável? Até quando? Vai ficar enrolando a filha dos outros? Quando que você vai dar um jeito na vida? Será que o anjo tem que vir aqui, pegar na sua mão e sair arrastando? Fica empurrando? Ah, não, eu vou no médico, depois eu vou. tem um bicho, eu morava na roça e tem um bicho no mato, não sei se você já viu, chama Curiango e o canto do Curiango é mais ou menos assim, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. É mais ou menos o som que a voz dele lá, o cantar dele faz, é tipo, amanhã eu vou. Então, no norte de Minas, a gente chamava a pessoa enrolada de Curiango, porque a pessoa nunca resolve nada, ela sempre para ela, amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu saio da cidade, amanhã eu vou embora, amanhã eu consigo, amanhã eu dou um jeito, amanhã eu trato o decidente, amanhã eu faço visão de vista, amanhã eu faço um eletro, amanhã eu começo uma caminhada, mas sabe quando que a manhã chega? Nunca. Nunca que a manhã chega. Nunca que a manhã chega. Preciso do anjo pegar pela mão e fazer. Que você pare de procrastinar com a sua vida, que você comece a tomar decisões na sua vida, que você comece a fechar ciclos na sua vida. Você começou um curso, termina, forma, você começou um projeto, conclui, vai até o final. Que sua vida seja uma vida de ciclos fechados, de situações que você consegue ir até o final, e para de ficar procrastinando. O anjo, olha para você ver, Deus do céu, aparecem dois anjos na minha casa, Vinícius, vamos destruir, o senhor vai destruir isso tudo aqui, vai destruir isso aqui, vai botar fogo nisso tudo aqui, e nós viemos. Eu estou vendo é anjo, eles atravessam a parede, eu estou vendo, é diferente. Você acha que eu vou ficar esperando? Ah, eu tenho que pegar meu travesseiro, que eu não durmo sem meu travesseiro. Ah, não, peraí que eu tenho que pegar minha pantufa, porque se é minha pantufa, eu levanto de noite para ir no banheiro, eu gripo. Não, senhor, vamos embora, agarra os meninos, vamos embora, agarra a vitória, vamos embora, vamos sair fora, porque vai desabar tudo. Assim é com a vida. Tem gente que fica, essa palavra está falando com você, viu? Não é possível que um anjo vai ter que vir pegar na sua mão e te arrastar para fazer as coisas que você precisa fazer. Eu vou orar para a sua vida, para que todo o espírito de ló saia da sua vida, todo o espírito de enrolar, de ficar deixando o trem, nunca consegue fazer o trem rápido, nunca consegue fazer o trem na hora certa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, toda a ação retardatária, toda a ação que trava, que impede, que não deixa romper, seja anulada da vida desse moço, dessa moça, que essa pessoa conclua, que essa pessoa tenha pressa, que ela entenda que as coisas têm um tempo certo, que as coisas na vida são igual um doce, que tem um ponto, não pode passar do ponto, não precisa ser antes do ponto, mas também não pode passar do ponto. Ajuda essa pessoa a resolver as coisas da vida no ponto, na hora certa, no momento certo, em nome de Jesus. Principalmente, meu Deus, homens, homens pecam mais nisso do que mulheres, homens enrolam mais nas decisões, ajuda esses homens a serem homens mais pontuais nas suas decisões, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que não seja preciso os anjos do Senhor agarrar você pelas mãos e sair arrastando para o seu próprio bem. Deus abençoe, fique em paz.